Agora sim! Bem-vindos a mais uma aula do nível avançado aqui da assinatura do Ventura. Então hoje a proposta é mais uma vez falar sobre a música Spendut Korea. Então na aula passada aí eu ensinei aquela técnica de aproximação cromática entre os graus dos acordes. Então a proposta hoje é pegar as escalas, os modos, pegar essa aproximação cromática também e criar frases. Então eu vou aqui criar uma frase para cada acorde do Spend e vou gravar aqui na partitura, registrar com vocês em tempo real e vou explicando o que eu pensei ali em cada acorde, como que eu vou construir. E é isso. Então eu separei aqui para vocês. Eu preparei um playback. Preparei um playback aqui, vamos testar. Cadê as matinhas? Cadê as matinhas? Tudo certo. Então tá, temos aí um baixo e um metrônomo. Então já podemos começar a fazer a frase. Vamos lá. Vou trocar esse vídeo aqui. Então beleza pessoal, o primeiro acorde que a gente tem é o sol com sétima maior. Então aqui nessa tabelinha aqui dos acordes para a improvisação que eu fiz, a gente vê ali no sol com sétima maior. A gente tem ali o sol lídio, que é as mesmas notas da escala de ré maior. Então sol, lá, si, dó sustenido, ré, mi e fá sustenido. Então vamos bolar uma frase aí. Temos o baixão lá. Antes só, então deixa eu gravar uma harmonia para a gente pensar só em melodia aqui na nossa aula, certo? Então vou gravar uma harmonia básica aqui, vamos botar um Finder Roads, computador de talento, desculpa aí, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos usar aqui um Vintage Elétrico Piano, Classic Deluxe. Um pouquinho de som de piano elétrico, que eu acho bem legal. Um pouquinho de som. Então só essa basezinha aí com notas longas, pra gente ter os acordes aí. Aí eu vou falar só de melodia aqui com vocês, beleza? Então voltando aí, a nossa tabelinha. Temos o Sol sétimo maior, vamos usar a escala Sol lídio, que tem as mesmas notas de Ré maior. Beleza, então vamos lá. E aí Beleza. De novo. Então, uma frase de cada vez, né? Um acorde de cada vez. Vamos ver como ficou aqui a partitura. Ok. Então, o que que eu usei aqui, galera? Na primeira frase que eu construí... O que que eu usei aqui? Né? Teruró, terungarirarete. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o Sol sétimo maior, né? A gente tinha ali, comecei do sustenido onze, né? Que é o dó sustenido. Aí peguei aqui um Lá sustenido, subindo para o Si, que é o quê? Na verdade, se vocês repararem, a minha nota alvo é o Si, que é a terça maior de Sol. Sol com sétimo maior. Mas para chegar no Si, o que que eu fiz? Eu peguei uma nota da escala, que é o dó sustenido, né? Do lídio, que é o sustenido onze. E uma outra nota que tá fora da escala, que é esse Lá sustenido, que ele tá fora da escala, mas ele tá meio tom abaixo do do Si, que é a nota alvo. Ou seja, é uma aproximação cromática, certo? Então, cadê o meu texto? Podemos até nomear aqui, ó. A, P, ou seja, aproximação, opa, A, C, aproximação cromática. Certo? Certo? Essa notinha aqui é uma aproximação cromática do Lá sustenido para o Si. Tipo o que a gente aprendeu na aula passada do Blu Monk. Então, peguei o Dó sustenido, né, que é uma nota, e fiz essa aproximação. Um tom acima, meio tom abaixo, para finalmente chegar na nota do acorde, que é a terça, né? Uma nota super representativa aí do acorde de sol com sétima maior. E, na sequência, toquei a quinta, beleza, tá dentro, que é o Ré, a sexta, que é o Mi. E enfatizei aí duas vezes a sétima maior, que é uma dissonância, né? Terças e sétimas, galera, as terças e sétimas do acorde são muito importantes, são notas muito representativas do acorde. Então, é sempre bom a gente ter elas como base, para iniciar ou para finalizar a sua frase, né? Ou para fazer um, por exemplo, uma aproximação cromática, a gente aproxima daquela nota ali. Eu vi que o Edmar levantou a mão aí. Edmar, as perguntas são no final da aula, beleza? Então, daqui a pouco, daqui 15 minutos aí, eu vou abrir para as perguntas. Vai anotando as perguntas e no final da aula eu respondo. Qualquer comentário pode escrever aí no bate-papo por escrito, beleza? Voltando aí... Vamos abrir a partitura. Aí, ó, na sequência, o que que eu fiz? Eu peguei o Lá, que é a nona, e vim cromaticamente, ó. Eu vim Lá, Lá bemol, Sol, Fá sustenido. Então, eu vim da nona, que é uma nota que, né, faz parte aí, é uma dissonância que cabe no Sol com sétima maior. Aí, eu vim descendo da nona para a sétima maior. Ou seja, também é um cromatismo, né? Uma aproximação cromática. Então, eu vim da nona para a sétima maior, e aí vim de meio e meio tom. Né? O meu alvo era a sétima maior. Certo? Certo? Então, olha como que soa aí. Aí, o que que eu fiz? Para emendar, né, o acorde de Sol com sétima maior. No próximo, que é o Fá 7, Fá sustenido com sétima, B9, B13. O que que eu fiz? Eu já antecipei essa nota, já fui pensando no próximo acorde, que era o Fá sustenido 7, B9, B13. Certo? Que tá aqui na nossa tabelinha, ó. Fá sustenido 7, Alt, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei da nona bemol, que é o Sol, que é a B9, e vim descendo cromaticamente até a sétima menor, a sétima do Fá sustenido. Ou seja, parti da B9 com o alvo na sétima. Sempre é interessante isso, a gente ter o nosso alvo da aproximação cromática na sétima ou na terça, ou na nona, né? Que sejam notas aí que estejam na formação do acorde. E na sequência eu fiz um Ré Mi, que é o B13 e a sétima, né? Que tá dentro ali da escala. E repousei no Lá sustenido, que é a terça maior. Que é uma figura, essa figura rítmica é muito típica do samba, né? Estamos tocando aqui um samba jazz. Então, tem muito essa figura do pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá, que é justamente essa figura aqui. Pausa de semicolcheia, colcheia e semicolcheia. ãpá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá, né? Aí eu fiz uma subindo e uma descendo. É assim que eu pensei nessa frase. Aí repeti a mesma coisa aqui. Porque é interessante, às vezes, a gente repetir um trecho da frase. Então, essa que foi a ideia. Então, a frase toda. Aí o que eu fiz? Eu repeti o mesmo motivo. O motivo rítmico. Ré, mi, ré, lá, sustenido. Cai na terça do fá sustenido. E aí repeti. Ré, mi, ré, lá. Só que aí eu toquei o lá. Por quê? Porque o lá já é a décima primeira do próximo acorde. Que é o mi menor com sétima. Certo? Então, eu já adiantei essa nota aqui. Já pensando no próximo acorde do compasso. Isso é bem comum no jazz. A gente adiantar uma notinha ou duas. Às vezes, até um tempo inteiro. Do próximo acorde. Que tá vindo no próximo compasso. Eu antecipei, né? Uma antecipação melódica. Vou até anotar isso aqui no bate-papo. Antecipação melódica. Quando adiantamos a nota do próximo compasso. Do próximo acorde. Então, voltando lá pra nossa frase. Beleza. Beleza. Então, continuando a improvisação aí. Vou fazer outra frase na sequência. Fazer melhor. Vamos lá. Beleza, até que eu gostei, aqui eu quero ir fazer. Então parei aqui no lá, né, que é o onze. Então, o que eu fiz? Estamos aqui no mi menor sete. Aí, na hora de ir do mi menor sete para o lá com sétima, o que eu fiz? Eu peguei o si bemol, que é só uma aproximação cromática para o si, para a nota si. E aí, o que eu fiz? Um arpejo de si menor com sétima, si, ré, fá sustenido lá, que é um arpejo que combina muito bem com o mi menor. Ele vai dar aqui a quinta, justa, a sétima menor, a nona e a décima primeira, novamente, do mi menor, que, no caso, é a tônica do lá com sétima, que é o acorde do outro compasso. Então, essa nota lá combina com os dois acordes, tanto com o mi menor desse compasso, quanto com o lá sete treze desse aqui. Então, é assim que eu pensei, aproximação cromática. Vamos escrever aqui. A, C. Aproximação cromática. Aqui também, né? Mano ataque também, A, C. E aqui também. Sempre que for aproximação cromática, eu vou registrar aqui. Então, ficou assim a frase. E aí, o que eu fiz? Usei aquela mesma figurinha do samba, do choro, que é... E fiz o quê? Fui ali no lá sete, né? Então, saí da tônica. A tônica, que é uma nota muito previsível na improvisação, né? A gente não... Ficar nela é muito previsível. Então, eu saí da tônica, fui para a nona. Fui para a sexta, que é a treze, né? Que está dentro também da escala. E aí, peguei a tônica de novo e caí no mi, que é a quinta, justa, do lá. E é a nona, do ré com sétima maior, que é o próximo acorde que está aqui. E aí, mantive o mesmo motivo rítmico. E peguei o quê? Peguei da terça, do ré, né? Temos aqui nesse compasso um ré sétima maior. A terça, o fá sustenido. E a sétima maior, o dó sustenido. Então, peguei ele da terça e a sétima. São duas notas super representativas aí do acorde. Então, vamos ouvir tudo até agora. Tá? Então, paramos aqui no ré. Aí, depois, é só o sétima maior, né? Então, continuando aí a nossa improvisação. Vou criar outras frases. Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Eu vou me chamar de sustenido. Ok. Então, pegando aí de onde paramos. Então, o que eu peguei aqui, né? Do ré sétima maior, peguei a sétima maior. E aqui, a gente já cai no acorde de sol mais de sete. Então, o que eu fiz? Peguei ré, mi, si, que é o quê? Quinta, sexta, dando ênfase na terça. Na terça maior de sol, que é o si. Certo? Então, utilizando aí... E aí, o que eu fiz? Fiz aqui como uma ligação para pegar esse mesmo motivo rítmico. Olha como eu vou desenvolvendo ele aqui, ó. É como se fosse assim, ó. Repito uma ideia e aí resolvo aqui de um jeito. Depois, repito a mesma ideia e resolvo de outro jeito, em outra nota. Certo? Isso é uma... É muito bom isso para a improvisação, que é você pegar uma repetição e misturar unidade, né? Que isso é uma coisa só. Unidade e variedade. Unidade e variedade, certo? Unidade, variedade. Unidade, variedade. Unidade, variedade. Unidade, variedade. Então, podemos até anotar isso aqui, ó. É o equilíbrio de unidade... Que a gente consegue com o mesmo motivo rítmico. Variedade. Que é a nota diferente. Aí, unidade de novo. E variedade de novo. Em outra nota. Unidade, variedade. Unidade, variedade. E aí, eu ainda pego mais uma unidade aqui, ó. Coloco aqui. E meio que resolvo, provisoriamente, né? Uma resolução. Uma ideia de resolução aqui. Na nona. Resolução. Na nona do si menor. Que a gente quer aqui no dó sustenido. Que é a nona do si menor. Olha só que legal. E aqui, na sequência, o que eu faço? Eu pego o mesmo motivo rítmico. Olha aí, ó. Tum, pá, pá, 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 tum. Né? Que é o mesmo motivo que eu peguei lá atrás. Várias vezes. Né? Que eu uso várias vezes aqui. E aí, uso esse motivo fazendo... As notas exatamente de si menor. E aí, já emendo com as notas de si 7. Fa sustenido, re sustenido, lá e si. Pra fazer o quê? Por último, fazer essa aproximação cromática de novo. Aproximação cromática do dó para o si. Que é a terça maior do sol sétima maior. Que é o próximo acorde aqui. Certo, galera? Vamos mudar essa view aqui. Vamos mudar essa view aqui. Eita, nós. Travou tudo, hein, galera? Agora foi. Então, pessoal, é isso. Vou deixar aí a partitura para vocês. Para vocês estudarem essas frases. Vou só cifrar aqui, se o computador permitir. Vamos tentar cifrar aqui. Então, sol, sétima maior. Fá sustenido, set, out. Mi menor, 11. Lá, 7, 13. Ré mais 7. Sol mais 7. Dó sustenido, set, out. Fá sustenido, set, out. Si menor, 9. E si, set, 9. É a 1. 1. Obrigado. Estou aguardando o computador. Estou aguardando o computador. Ninguém é online com dúvidas. Então é isso aí. Daqui a pouco, então, estou deixando a partitura com essas frases para vocês estudarem o improviso dentro do Spendlet Coria. Valeu, pessoal. Então, um abração, uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Valeu. Tchau.